Tua imagem na penumbra do nosso leito Teu corpo enroscado e quase nu Junto ao meu peito Um raio de luz no corredor da nossa casa Vem iluminar teu sono calmo na nossa cama Toda essa ternura que me traz esses momentos Serve pra mostrar de vez por todas Meus sentimentos, pensamentos meus Pensamentos, pensamentos só Pensamentos Vejo em silhueta desenhada todo o seu corpo Finjo que não vejo pra acalmar o meu desejo Tento não tocar você agora E me levanto sem incomodar teu leve sono O teu encanto Fico a tu contemplar você de longe Assim cansada pela força viva de um momento Ser dominada Pensamentos meus Pensamentos, pensamentos só Pensamentos Ouça até o leve respirar Da minha amada Minha doce amiga e companheira E até amante Chega de repente a realidade E o sonho acaba Vejo que estou só Vejo que estou só e que você está distante Sinta cada dia sem você O quanto é triste Certo de que nada tem valor Que nada existe Pensamentos meus Pensamentos 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 só Pensamentos